Olha aí, estamos chegando na comunidade Laranjal. Você viu aí a dificuldade para a gente poder chegar até aqui. E aí tem umas famílias aí nos aguardando. Glória a Deus, para a gente estar falando de Jesus para elas. Olha aí, irmãos, nós vamos chegando aqui na comunidade. Glória a Deus, do Laranjal, do funcionário Neto. Aqui é o pastor Roma Martins e vamos visitar as famílias agora aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui um amado aqui que veio nos receber. Como é que o senhor está? Como é que o senhor? Tudo bom? Tudo bom. É o irmão Edmilson. Mãe Edmilson. É isso aí, irmã Edmilson. Vamos adentrar aí na comunidade do Laranjal, né? É. Glória a Deus. Eu prego uma vez para você. Pois. Olha aí, irmão, estamos aqui na comunidade do Laranjal, visitando aqui as casas, os lares, a família, orando. Glória a Deus. E aqui é a congregação e nós vamos estar ministrando a palavra hoje. Amém? Glória a Deus. Uma comunidade aqui do rio Anacu, no meio da floresta amazônica. E aí, olha assim, então. E aí, olha assim, então. E aí, olha assim. E aí, olha assim.